Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira. Seja muito bem-vindo a mais um Social Informação. Como é habitual, a informação diária na SBT e também no Facebook. Foram identificados 13 casos da variante Omicron em Portugal. De acordo com o comunicado do Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, enviados a esta redação, os 13 casos estão relacionados com as infecções de jogadores e staff do Belenense-Chad. Foram identificados 13 casos da variante Omicron em Portugal, anunciou o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, adiantando que as 13 amostras positivas estão associadas a casos de infecção de jogadores do Belenense-Chad, dado que um dos casos positivos trate de uma viagem recente à África do Sul. Os ensaios preliminares efetuados no Instituto sugerem fortemente que todos os 13 casos associados aos jogadores da Belenense-Chad estejam relacionados com a variante de preocupação Omicron, lê-se no comunicado do Instituto enviado às redações. Entretanto, graças a freitas, a diretora-geral de Saúde esclareceu que os casos não são apenas entre os jogadores, também há casos no staff. Para garantir a quebra de cadeia de transmissão e seguindo o princípio da precaução em saúde pública, enquanto se aguardam mais informações relativamente à transmissão, impacto e efetividade vacinal contra a variante, o Instituto refere que autoridades de saúde determinaram o isolamento profilático dos casos de infecção associados a este surto, independentemente do estado vacinal e do nível de exposição. Estes contactos permanecem isolados e serão submetidos a testagem arrocular o mais precocemente possível ao quinto e ao décimo dia. O Instituto indica ainda que analisou também amostras de 218 passageiros de um voo com origem Maputo, que aterrou no dia 27 de novembro no aeroporto de Lisboa. Nesse voo proveniente da capital de Moçambique, apenas se detectaram dois positivos, estando um deles associado à variante Delta e não permitindo o outro a correta identificação. O Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, recorda que a nova variante, inicialmente identificada na África do Sul e em alguns países da África Austral, foi identificada também nos últimos dias em alguns países europeus. Contudo, não existem ainda quaisquer dados científicos que suportem a sua maior transmissibilidade ou a sua capacidade para diminuir a eficácia das atuais vacinas. Informações recebidas há momentos na nossa redação dão conta que foram efetuados testes a todos os jogadores do Benfica, a equipa técnica, e todos eles realizados hoje de manhã resultaram em negativo. Portanto, é muito importante, já que o Benfica tem encontros que são fundamentais, não só a nível nacional, mas também para a Champions. Sobre este caso do bolonenses-Benfica de que estávamos a falar, o nosso colega Camilo Lourenço não deixou hoje esquecer aquilo que se passou no passado sábado. Vamos começar pelo que se passou no sábado à noite, no estádio do Jamor. Uma perfeita vergonha, ok? O que se passou. O Belenense-Chade tinha uma série de jogadores com Covid-19, não podiam participar, foram buscar jogadores de sub-23, mais dois guarda-redes e mesmo assim só se conseguiam entrar em campo com 9. Aquilo foi impensável. Como já toda a gente disse, não se podia descer mais. Eu tenho dificuldade a dizer esta palavra, mas nunca vi nada descer tão fundo no futebol. Mas, também como percebeu, assistimos a um imenso passe-culpas. A DGS veio dizer que não tem nada a ver com o assunto, o Benfica disse que não tem nada a ver com o assunto, a BSA disse que não tem nada a ver com o assunto, ninguém tem nada a ver com o assunto. A verdade é que nós assistimos a uma pouca vergonha que teve repercussão mundial. Péssima imagem de futebol português. Segundo ponto, eu no fim de semana vi repetidas vezes a DGS dizer que não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a tomar decisões sobre aquela matéria. Pois, eu acho que é bom não fugir ao problema. O problema chama-se Liga Portuguesa de Futebol, ok? A responsabilidade está aí. E não é este clube ou aquele clube, são os clubes que votaram as regras que permitem à Liga deixar fazer o que fez. Portanto, em vez de andarem todos aqui a sacudir a água do capote, ou a poeira do capote, para ser uns para cima dos outros, era bom que na próxima reunião da Liga se sentassem e pensassem se as regras que criaram, porque são os clubes que criam isto, não deviam ser alteradas. Certo, que é para a gente não andar aqui com aquela sensação de que, olha, parecem miúdos no recreio. Aquilo foi mau e eu espero, como espectador e como amante de futebol, nunca mais voltar a ver aquilo. Ninguém espera voltar a ver aquilo que aconteceu no sábado. O Bolonenses quer repetir o jogo, mas o Benfica diz que não repete o encontro. Soubemos há momentos também que o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes, se encontra internado numa unidade hospitalar de cuidados intensivos para realizar exames médicos depois, no sábado, ter testado positivo à Covid-19. Em comunicado à Câmara Municipal de Oeiras, no Distrito de Lisboa, adianta que o Estado de Saúde de Isaltino Moraes é estável, citando o relatório médico do Altarca de 71 anos. Em Portugal foram registrados mais 1.635 casos de Covid-19 e 13 óbitos. A taxa de incidência subiu. Já o índice de transmissão desceu ligeiramente. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 13 mortos e 1.635 novos casos de Covid-19. O botim da DGS revela que estão internados 809 doentes, mais 45 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 111 doentes, mais 7 do que no domingo. Por regiões, o norte somou 575 infecções e uma morte. No centro, há mais 284 casos e duas vítimas mortais. Lisboa e Valdotejo soma 490 infectados e 4 óbitos. No Alentejo, foram notificados 37 novos casos. Por fim, o Algarve contou com mais 156 infecções e duas mortes. Nas regiões autónomas, os Açores registraram 20 novas infecções e um morto. Já a Madeira contabiliza 73 novos casos e 3 óbitos. A taxa de incidência subiu a nível nacional e a encontra-se em 325,9. Já o índice de transmissibilidade desceu ligeiramente e está em 1,17 tanto no continente como a nível nacional. Em Portugal, a esperança de vida aos 65 anos é hoje de 19,35 anos, menos 4 meses face às estimativas de 2018. A 2020 revelou o Instituto Nacional de Estatística, que associou o decréscimo ao aumento das mortes na pandemia de Covid-19. A estimativa provisória da esperança de vida aos 65 anos, calculada para 2019-2021, deriva da tábua provisória completa de mortalidade, 65 e mais anos, para Portugal neste período. A esperança de vida aos 65 anos é o número médio de anos que uma pessoa que atinge a esta idade exata pode esperar ainda viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no algum momento. Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.417 pessoas e foram contabilizados 1.142.707 casos de infecção, segundo dados da Inspeção Geral de Saúde. A Agência das Nações Unidas jubilinha que os surtos desta variante nova, Omicron, podem ter consequências graves em algumas regiões. A Omicron tem um número sem precedentes de mutações da proteína de pico, algumas das quais são preocupantes devido ao seu potencial impacto na trajetória da pandemia. A Organização Mundial de Saúde salientou hoje, segunda-feira, que a nova variante Omicron vai provavelmente propagar-se pelo mundo e que representa um risco global muito elevado. A Omicron tem um número sem precedentes de mutações de proteína de pico, algumas das quais são preocupantes devido ao seu potencial impacto na trajetória da pandemia. O risco global relacionado com a nova variante é considerado muito elevado, refere a nota da organização. De acordo com a Reuters, a Organização Mundial de Saúde alerta para o facto de que os surtos desta estirpe do SARS-CoV-2 poderem ter consequências graves em algumas regiões do mundo. A Agência das Nações Unidas urge os países a acelerarem a vacinação dos grupos prioritários e garantir que há planos de mitigação para manter o funcionamento dos serviços de saúde essenciais. Solicita também a todos os países que aumentem as medidas de vigilância, notifiquem possíveis casos ou surtos associados à variante e que os laboratórios aumentem o trabalho de sequenciação necessário para analisar a estrutura do coronavírus. No relatório técnico, a organização não recomenda que se proíbam voos para determinadas regiões, afirmando apenas que as autoridades nacionais devem usar as bases científicas para ajustar em tempo útil as medidas em torno das viagens internacionais. Contudo, a organização admite que, por enquanto, os casos da Omicron, que já foram detectados em quatro regiões, na África, Europa, Médio Oriente e Leste Asiático, estão relacionados com viagens, embora seja de se esperar que a principal origem dos casos vá mudando à medida que são obtidas mais informações. Também há dois casos no Canadá, como já sabe. No entanto, fizeram-nos hoje uma pergunta porquê Omnitron. Pois fica a saber que a Organização Mundial de Saúde atribui a todas as pandemias os nomes do alfabeto grego. Portanto, já passámos pelo alfa, pelo beta, pelo delta, agora estamos na letra O, Omnitron. Portanto, já sabe que esta situação é gerada através do alfabeto grego. Entretanto, estivemos em contacto hoje, em vários meios de comunicação, com vários especialistas, quem ouvimos, sobre a perigosidade desta nova variante. Pois, segundo eles, o índice de transmissão é maior, mas ainda não está definido qual é o grau de perigosidade. É importante também referir que, segundo os cientistas, poderá haver febre mais elevada, poderá haver dores musculares de maior intensidade. No entanto, não se perde o olfato nem o paladar, mas basicamente não é uma coisa muito perigosa, portanto, para já. No entanto, as duas grandes fábricas, a Pfizer e a Moderna, estão já a trabalhar no sentido de saberem se as suas vacinas podem inocular completamente esta nova variante que nasceu apenas há alguns dias e que já está em cinco continentes. Por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que não há motivo para pânico com a disseminação da variante Omicron, como já lhe disse, do coronavírus, e pediu aos norte-americanos para serem vacinados ou receberem a dose de reforço. Com a aproximação das festividades de fim de ano, o Presidente pediu aos norte-americanos que se vacinem e vacinem os seus filhos ou, se for o caso, recebam as doses de reforço. Biden anunciou que, mais cedo ou mais tarde, a nova variante também irá aparecer nos Estados Unidos, mas não anunciou nenhuma medida adicional de contenção da pandemia nem novas restrições nas entradas nas fronteiras ou nas viagens dentro dos Estados Unidos, para além do já definido encerramento de fronteiras para viajantes oriundos da África Austral. Os Estados Unidos anunciaram novas medidas com o encerramento das fronteiras aos viajantes provenientes de oito países da África Austral, em resposta ao surgimento da variante Omicron da Covid-19. Entretanto, o Japão, Israel e Marrocos fecharam completamente as suas fronteiras a estrangeiros e a Austrália atrasou a reabertura duas semanas. Os Estados Unidos anunciaram restrições à entrada de estrangeiros provenientes da África Austral, devido ao surgimento da nova variante do coronavírus, o Omicron. A partir de hoje, a entrada em território norte-americano fica interdita às pessoas provenientes da África do Sul, do Botsuana, do Lesotho, da Maníbia, do Zimbábue, de Moçambique, da antiga Suazilândia e do Malaui, declarou um responsável oficial. Apenas os cidadãos norte-americanos e os residentes permanentes nos Estados Unidos serão autorizados a entrar no país, precisou. Esta decisão surge pouco depois após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter anunciado a reabertura, no início de novembro, das fronteiras do país aos viajantes de todo o mundo, após 20 meses de restrições. A decisão também se aplicará aos estrangeiros que tenham permanecido nesses países nos últimos 10 dias. Entretanto, também o Canadá anunciou hoje que vai proibir a entrada no país de todos os estrangeiros que nos últimos 14 dias viajaram por 7 países da África Austral. O ministro canadiano da Saúde, Jean-Yves Douglas, referiu ainda que todos os canadianos que viajaram por países da África Austral precisarão de um teste negativo antes de embarcarem para o Canadá e uma vez no país terão que fazer quarentena e novo teste para o vírus. Entretanto, o Japão, Israel e Marrocos fecharam completamente as suas fronteiras a estrangeiros e a Austrália atrasou a reabertura das mesmas duas semanas. Também alguns países da Europa anunciaram restrições como quarentena a quem viaja desses países da África Austral. Na África, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa apelou este domingo ao levantamento imediato e urgente das restrições de viagens a partir da África Austral impostas por vários países após a detecção de uma nova variante do Sars-CoV-2. O chefe de Estado sul-africano argumenta que não há uma justificação científica. O presidente da África do Sul faz um apelo aos países que impuseram restrições nos voos devido à variante Omicron. Pede que as viagens sejam restabelecidas, alegando que não existe justificação científica. Para ele, a nova variante detetada deve funcionar como um alerta para combater a desigualdade no que toca à vacinação. Estamos profundamente decepcionados com a decisão de vários países de proibir viagens de vários países da África Austral, incluindo o nosso. Em vez de proibir as viagens, os países ricos do mundo precisam de apoiar os esforços das economias dos países em desenvolvimento, para aceder e fabricar doses de vacinas suficientes para a sua população, sem mais demora. O presidente da África do Sul pediu ainda que a população seja vacinada. Atualmente, a taxa de vacinação é de 24%. Se não aumentar, poderão ser levantadas restrições no país. Estávamos preocupados porque parecem ter havido tentativas de estigmatizar a variante e o país onde foi detetada. A detecção, neste caso, foi tratada como origem, o que, novamente, não deve ser um problema, mesmo que a variante tenha tido origem no Botswana. A questão deve ser a presença da doença, que deveria exigir que todos fizessem o possível para evitar a sua transmissão. A África do Sul que deu o alerta na semana passada sobre a existência de Omicron. Lamento agora tê-lo feito. O país viu-se isolado o mundo depois do alarme. Uma pessoa que utiliza os transportes públicos diz ter sempre medo. Não sabemos bem o que esperar. O receio é que a pandemia recomeça e o vírus fique ainda mais forte. A Organização Mundial da Saúde lançou um alerta para que os países não imponham restrições às viagens de forma apressada, mas que procurem uma abordagem científica e baseada no risco. Ainda segundo a OMS, não há indicações que a Omicron provoque casos mais graves de Covid-19. O presidente sul-africano a pedir para que não haja restrições aos voos. A economia do país está, de facto, pelas ruas da amargura e o presidente quer, de facto, é com 24% de pessoas vacinadas, os países ocidentais possam abrir, o que não será viável nos próximos tempos. No entanto, a China já prometeu o envio de mil milhões de vacinas para países da África Austral. Em Pequim, são vários os apelos à libertação de uma jornalista chinesa detida por noticiar a Covid-19. O Estado de Saúde de Zhang Zhang, que se encontra em greve de fome, agravou-se. A jornalista acompanhou o início da pandemia em Yuan, na China, e está detida desde maio de 2020 por suscitar discussões. O silêncio de Pequim pode ser mortal. Aumenta o coro de vozes que pedem a libertação de Zhang Zhang, uma antiga advogada e jornalista chinesa. Na última semana, as Nações Unidas juntaram-se a dezenas de organizações internacionais na exigência da libertação imediata de Zhang. A jornalista cobriu as primeiras semanas da pandemia de Covid-19 na cidade de Wuhan, onde foi detetado o primeiro caso. Está detida desde maio de 2020 e foi condenada a quatro anos de prisão por suscitar discussões e causar problemas. Zhang tem utilizado a greve de fome como protesto pela detenção. Com 1,77m à altura, pesa, segundo informações da família, 40 quilos. E o Estado de Saúde agravou-se de tal forma que está completamente dependente de terceiros. Para a ONU, a falta de atuação rápida e eficaz das autoridades chinesas pode ter consequências fatais. O governo de Pequim mantém-se, desde o início do processo, em silêncio. O julgamento de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual de menores para o falecido financista ou financeiro Jeffrey Epstein começou hoje num tribunal federal em Brooklyn. Maxwell enfrenta o risco de uma prolongada condenação se for considerada culpada de recrutar menores de idade para a satisfação sexual de Epstein, que se suicidou na prisão há mais de dois anos. Início do julgamento de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual. Acusada de ajudar o companheiro de longa data ou controverso investidor norte-americano Jeffrey Epstein a recrutar, preparar e explorar raparigas até aos 14 anos para abuso sexual. Epstein enforcou-se em 2019 enquanto estava detido e aguardava julgamento por tráfico sexual. A namorada nega todas as acosições. Um julgamento que, de certo, irá fazer correr muita tinta. A líder dos Sociais Democratas da Suécia, Magdalena Andersen, foi reeleita, primeira ministra pelo Parlamento, uma semana depois de ter sido escolhida e renunciar, poucas horas depois por falta de apoio. Andersen, que era ministra das Finanças, é agora a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do governo no país. Depois de uma incrível renúncia, na semana passada, a líder dos Socialdemocratas foi reeleita pelo Parlamento da Suécia e será a primeira mulher a ocupar este cargo em Estocolmo. Foi primeira ministra durante algumas horas e, após o fiasco parlamentar, Magdalena Andersen lidera oficialmente o executivo sueco. Confirmou o cargo nesta segunda-feira no Parlamento da Suécia com uma maioria considerável, 117 votos a favor. A nomeação dos ministros acontece nas próximas 24 horas. Esta ex-ministra das Finanças e líder dos Socialdemocratas renunciou quando os Verdes perderam a maioria na proposta de orçamento do seu governo a favor de uma proposta apresentada pelos partidos de oposição que incluiu um partido ultranacionalista. Andersen lidera agora um executivo minoritário num país considerado uma das nações mais progressistas da Europa em questões relacionadas com a igualdade de género e que tem agora uma primeira-ministra pela primeira vez. E já temos connosco o nosso colega no Ceará, Amadeu Maia. No Brasil, o governador Camilo Santana recebeu este fim de semana o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibanez Rubio. Neste encontro foi oficializada uma doação de 7 milhões de euros para o tratamento de águas no Estado do Ceará. Como já lhe disse, o Amadeu Maia esteve atento e tem os pormenores para nós. Amadeu. Olá, Luiz. O embaixador da União Europeia no Brasil esteve aqui no Estado do Ceará com o governador do Estado, Camilo Santana, e fez uma doação de 7 milhões de euros, cerca de 44,2 milhões de reais, do Fundo Life para a Universalização do Acesso à Água Tratada e de Qualidades às Comunidades Rurais Cearenses. O governador Camilo Santana recebeu na última sexta-feira, Luiz, no dia 26, o embaixador da União Europeia aqui no Brasil. Inácio Ibanez Rubio esteve no Palácio da Abolição, em Fortaleza, e esta foi a primeira visita do diplomata ao Estado do Ceará, que foi, inclusive, recepcionado com honras militares. A visita foi acompanhada por uma comitiva composta por representantes da União Europeia e da Embaixada Alemã e do Banco Alemão, KFW. Durante a visita, Luiz, o governador Camilo Santana e o embaixador dialogaram sobre a potencialidade do Ceará e as estratégias para fortalecer as parcerias e relações comerciais do Estado do Ceará com a União Europeia, promovendo a justiça socioambiental. Na oportunidade, o governador e o embaixador da União Europeia conversaram sobre diversos temas, temas relevantes para o Brasil e, evidentemente, para o Estado do Ceará, como a importância do acordo da União Europeia com o Mercosul sobre a grande estratégia que é de transformar o Estado do Ceará em um grande hub de produção de hidrogênio verde do Nordeste brasileiro. Na União Europeia, temos muito orgulho de contribuir com uma subvenção a fundo perdido de 7 milhões de euros para o desenvolvimento do programa conjuntamente com a Secretaria das Cidades do Governo do Ceará, da KFW. de que é o Brasil. Cada um dos parceiros aqui representados hoje será responsável pela implementação de distintas atividades que serão apresentadas a vocês diretamente por eles. Este nosso encontro está se realizando poucos dias depois da COP26 em Glasgow, como sabem, onde participou, temos que dizer, o governador Santana. Como sabem, entre os resultados positivos que podemos destacar da COP26, cabe destacar que mais de 100 países aderiram ao compromisso global de zerar o desmatamento até 2030 e que o pacto contra as emissões de metano, liderado pela União Europeia e os Estados Unidos, mobilizou mais de 100 governos. É uma grande satisfação para a União Europeia que o Brasil aderiu a estas duas iniciativas globais importantes na luta contra a mudança climática. O próximo passo deve ser traduzir este projeto de compromissos, debates e conversas em nações concretas aqui no Brasil. O importante parceiro do Estado do Ceará, o Banco Alemão, o KFW, atuará como o agente financeiro fazendo essa doação. Amadeu Maia, de Fortaleza, para o Jornal Especial Informação. Amadeu hoje muito mais alegre e eu tenho a certeza e gostaria de lhe perguntar se está de acordo comigo quando o Brasil apresenta menos casos de Covid e agora há que olhar para outras questões como economia. Por isso, vimos a alegria do Amadeu Maia. Muito obrigado pela intervenção. Agora vamos para Portugal, onde a campanha de recolha de géneros alimentares dos bancos alimentares contra a fome conseguiu recolher mais de 1680 toneladas durante o fim de semana. Os géneros alimentares recolhidos serão distribuídos a partir da próxima semana a 2.700 instituições de solidariedade social em que entregam a cerca de 450 mil pessoas. Os portugueses doaram mais de 1.680 toneladas de alimentos aos bancos alimentares contra a fome durante o fim de semana. A campanha decorreu em 1.300 superfícies comerciais de todo o país e envolveu cerca de 22 mil voluntários. Esta é a primeira campanha física desde novembro de 2019, depois do interregno de um ano devido às restrições adotadas por Portugal para combater a pandemia da Covid-19. Devido à crise sanitária muitas pessoas caíram na pobreza e os portugueses mostram solidários. Acho que dentro do que nós podemos, acho que é o mínimo que podemos nesta fase do Natal, acho que é mais importante, mas também ao longo do ano. Penso que não deve ser só nesta fase. Eu tenho consciência que sempre houve pessoas que precisam e quem pode já que ajude. E penso que é o nosso papel também na sociedade. Os alimentos recolhidos vão ser distribuídos já a partir desta semana por 2.700 instituições de solidariedade social. O Banco Alimentar contra a Fome recorda que todos podem ainda contribuir para a campanha através de vales até o dia 5 de dezembro ou então podem doar alimentos através do portal da instituição na internet em www.alimentastideia.pt. E o coração dos portugueses a ajudar quem precisa, e sobretudo nesta fase tão crítica em que a fome também já alcança muitos mais portugueses do que no passado. Como sabem, o Natal é sinónimo de presentes, mas em plena contagem decrescente para a data aumentam os receios de que as perturbações nas cadeias de abastecimento mundiais estraguem os planos de muitos consumidores. No porto de Antuérpia, na Bélgica, trabalha-se todo o vapor para encurtar tempos de espera para empresas de transporte e de retalho que tenham de responder ao aumento da procura de diferentes tipos de produtos. Em Antuérpia, o que vemos é um atraso de 1 a 2 dias para os navios, 20% a 30% das embarcações estão a chegar a tempo. Mas se colocarmos as coisas em perspectiva e compararmos com outros portos de que ouvimos falar, por exemplo, os portos da costa oeste dos Estados Unidos, vemos o atraso de 8 a 9 dias. Sublinhou a entrevista à Euronews, Mike Van Derbeen, assessora de comunicação do Porto de Antuérpia. O porto é o segundo maior da Europa em tamanho, com 64 mil pessoas a trabalhar e onde se gerem 12 milhões de contentores por ano. Apenas 15% chegam da Ásia, o que permitiu contornar alguma turbulência no setor da logística após os confinamentos provocados pela pandemia da Covid-19. As autoridades portuárias dizem que outros fatores permitiram aliviar o fardo para o porto de Antuérpia. De acordo com representantes da indústria de retalho, isso não será suficiente para evitar uma escassez de produtos específicos importados de fora da Europa. São três as áreas em que ocorrem perturbações importantes para o nosso setor. Vestuário, eletrónica e brinquedos. Isto está relacionado com a produção desses produtos no extremo Oriente e com o problema de escassez da capacidade do frete marítimo. Vestuário, eletrónica e brinquedos são não só produtos de eleição no Natal, como também podem pesar e muito na recuperação económica europeia no próximo ano. E por falar em alimentos, eu tive a oportunidade de visitar há dias os dois supermercados de Seabra Foods no sul da Flórida, em Deerfield Beach e em Parkland, para assinalar um aumento dos espaços em Portland, em Parkland e a inclusão de um café-restaurante no interior do supermercado em Deerfield Beach. Os supermercados do Seabra Foods na Flórida estão a modernizar-se e a captar cada vez mais o interesse das comunidades portuguesa, brasileira, hispânica e americana. Este é o mais recente espaço do grupo em Parkland. O espaço foi aumentado e agora possui todas as condições que a sua clientela pretende. Diversidade, qualidade e preço. Refeições pré-cozinhadas fazem parte de um menu onde a escolha é difícil para quem gosta do que é bom e sabe bem. Até o pão do estilo português, há as guloseimas ali confeccionadas. A secção de vinhos mantém a tradição do grupo, com uma quantidade e variedade difícil de encontrar em espaços idênticos no sul da Flórida. No exterior, o espaço que serve também de café-restaurante e que a vista observa é paradisíaco. A tua clientela é mais brasileira que portuguesa, não é? Sim, 90% é brasileira, mas também temos portuguesa, então estamos preparados tanto para o brasileiro quanto para o português. Tem evoluído este supermercado desde o seu início? Sim, desde o início tem bastante. Tem muita gente aqui. Era mais pequeno? Sim, agora aumentamos, fizemos um aumentozinho e tem melhorado bastante. E o restaurante, como é que está a trabalhar? A 100%. Sempre cheio? 100%, sempre cheio. Em Deerfield, o Seabra Foods cumpre a velha tradição de que o que lá está é bom. Não se esquecem os produtos importados de Portugal, América do Sul e de outros países para matar a saudade. E o que é que pensa agora deste novo? Foi arranjado? Temos aqui um espaço muito mais bonito? Temos algumas coisas diferentes, mas eu nem passei muito tempo para ver coisa por coisa, não? E o que é que compra mais aqui? Ah, foi pouco. Foi bacalhau, a cristanha. Sim, há isso. A cristanha, a ajeitona. Lulas. Lulas, pastel de nata que... Sabe bem, não é? Podia falhar. E assim, o mais baseado em produtos portugueses. Gosto muito que haja um supermercado aqui na área, desta qualidade. Sim, porque nós sem coisas portuguesas, ia-me me sentir mal. O que é muito agradável também. Sim, claro. Já fazia compras nos Seabras quando vivia lá em Zima? Não, na nossa área não tínhamos. Porque não havia supermercados? Não tínhamos, só ir no Jersey, era o lugar mais perto, mas nós estávamos em Canérica. O estacionamento ajuda para grande número de veículos e o que é português expande-se cada vez mais pelos Estados Unidos, o que é bom sinal. E este é o tal novo supermercado de Seabras aqui em Parkland. É de facto um sítio muito interessante, com muita clientela brasileira e também de hispano, obviamente. Alguns portugueses vêm cá a fazer cobras, mas o pormenor curioso é que o restaurante funciona, funciona bem, como todos os departamentos. E depois tem uma área de vinhos também fantástica. E sobretudo é mais um ponto no grupo Seabras que afinal se expande cada vez mais pela América fora. Como tiveram ocasião de ver, com polo ou t-shirt é de facto a marca da Flórida. Mas este ano e sobretudo na última semana o tempo, na Flórida era bastante frio, portanto 55, 60 graus já é frio para quem habita naquela zona do país. Vamos agora ao desporto, saber o que de mais importante se registou. O médio João Palhinha, que no passado domingo saiu lesionado, o jogo frente ao tom dela, apresenta uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, segundo informou esta segunda-feira o Sporting. Por sua vez, o Manchester United anunciou esta segunda-feira em comunicado oficial a contratação de Ralf Ranknick para o cargo de treinador em trino. De acordo com o site dos Red Devils, a Ralf Ranknick, que sucede no cargo do treinador norueguês Ole Gunnar Solgjer, assinou contrato válido até final da temporada de esportista. Também os esportistas Taremi, Luís Dias e o benfeiquista Valentino Lázaro estão entre os 11 candidatos ao melhor golo do ano da FIFA, numa lista em que apenas o futebolista iraniano marcou ao serviço da equipa portuguesa. Daqui ao pouco, às 8h15, o programa Canto Direto com o Henrique Durães e os comentadores desportivos residentes da SPT vão-lhe dar uma visão mais alargada sobre o que se passou este fim de semana na 12ª jornada. Queríamos também dizer-lhe que Messi ganhou mais uma bola de ouro. Desta vez, o nosso compatriota Cristiano Ronaldo ficou no 6º lugar. Portanto, é uma situação que, de certo, não agrada a Cristiano Ronaldo e que nos parece a nós e a todos os portugueses de muito injusta. Bem, vamos agora ao valor do dólar americano em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,88, 7 para o dólar no espaço Schengenau em Portugal, 1,12 para a venda. Em relação ao real, 5,62 para a compra, 0,17 para a venda. E como estávamos a falar do tempo há pouco na Flórida, vamos falar do tempo de uma forma geral porque vamos ter algum bom tempo durante alguns dias, mas depois, no fim de semana, a situação aqui na Costa Leste vai piorar mais uma vez. Mas a Catarina Rebimbas, a voz da SPT, tem de facto a informação generalizada para nos dizer. Na meteorologia para amanhã, está previsto céu nublado para Newark com 42 graus. Filadélfia com céu nublado com 44 graus. Nova Iorque com céu nublado com 41 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 41 graus. Hartford com céu nublado com 41 graus. Danbury com céu nublado com 40 graus. Miami com sol com 77 graus. Palm Coast com sol com 66 graus. Los Angeles com sol com 79 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 61 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E pronto, vamos agora fazer uma breve pausa para comerciais. Quando regressarmos, temos a linha aberta para quem tem dúvidas ou quer fazer alguma pergunta sem a necessidade de se identificar. Se quiser, nós vamos estar aqui à sua espera. Portanto, fico por aí. Nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Especiais licores do supermercado Seabra Foods, de Carnegie, New Jersey. Monte da Estrela, tinto 5,99. Quinta do Val, tinto branco, 5,99. Quinta do Cabris, tinto branco, 6,79. Do Nirluinda, tinto branco, 5,99. Birsto do Infante, tinto 5,99. Muralhas de Monção, vinho verde, 7,59. Aldeia Venha, aguardente, 16,99. Estes são especiais licores do supermercado Seabra Foods, de Carnegie, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco. Mas sabe mesmo. Quem gosta de desporto, não vai perder o Canto Direto, programa desportivo da SBT, no ar entre as 8h15 e as 9h15, às segundas-feiras, com apresentação de Riqui Durens. Os resumos da jornada e a presença de comentadores em estúdio e público em geral, através do e-mail Canto Direto, arroba spttvchannel.com Canto Direto, rigorosamente a não perder. Casa das Natas, em Milbar, New Jersey. Onde as natas são a rainha da festa. Segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira, com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Milbar Avenue, em Milbar, New Jersey. Bem-vindo a New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristófio Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristófio Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristófio Oliveira. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de dois locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Easton Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta pelo telefone 973-264-1462. Portanto, só terá que baixar o volume do seu televisor e falar connosco não tem que se identificar, como sabe. Portanto, podemos ter uma conversa anónima que talvez lhe interesse. Portanto, já temos uma chamada em linha e vamos já atender esta chamada. Muito boa noite, por favor. Boa noite. Boa noite, meu caro amigo. Então. Fala-lhe, Manuel Souza do Norte Newark. Sim, senhora Souza, diga. Recém-chegado a Portugal. Então, portanto, divertiu-se ou não? Um mês. Era para dizer, essa coisa do Banco Alimentar, a mim choca-me um bocado porque eu assisti lá em Portugal e ontem, precisamente, passei mais a minha esposa na Pacific Street, deslocámonos ou seabras na Chastanat Street e ali na Pacific Street é coisa estranha porque vi uma coisa que me magoou o coração. Vou dizer assim direto. Havia linhas de pessoas ali numa igreja qualquer, não sei se era católica ou se o que era, a mim também não me importa, filas de pessoas, quase todos hispânicos, e todos a acarrear duas, três sacas para dentro de carros. e checou-me no seguinte, é que eles têm melhores carros do que eu e vão buscar comida a pessoas que se calhar necessitam e por vergonha ou por qualquer outro motivo não vão lá. Isso é inadmissível. Não sei como é que não há um controlo para dar comida realmente a quem precisa. Porque há pessoas que vão com umas cenicas, eu ando com umas cenicas de 20 dólares, eles andam com umas de 100 e casacos bons de marca de fibra e vão buscar comida. Eu acho que esta gente é uma gente, como diz o brasileiro, cara sem vergonha. Vão lá e com dois, três filhos no carro, com um bom carro, bons jips, melhor que eu tenho, e eu trabalhei toda a minha vida na América e não vou buscar isso. Mas essas pessoas, ditas sem vergonha, vão buscar comida e os que necessitam não vão. Portanto, eu acho que devia haver um controle realmente de quem precisa e quem não precisa. Não sei se isso é feito a uma triagem ou não, mas o certo é que eu vi e me magoou-me. Porque há pessoas que nem o seguro do carro podem ter. E há esta gente, não tenho nada contra ilegais, nada contra ninguém, não sou racista, nunca fui. E vão buscar comida e não precisam. Eles têm um carro bom e bons trabalhos e vão buscar a comida e os que têm necessidade não vão. Acho que é uma injustiça que me magoou. Olha, eu deixei-o falar porque não podia estar mais de acordo consigo. Acho que tem toda a razão. Há um ditado que diz dar sem olhar a quem, mas as pessoas que pedem e vão buscar devem ter a consciência. Aí é que é o problema. Se precisam daqueles... Também tem razão. Há muito menos consciência do que havia há umas décadas atrás. Portanto, as pessoas aproveitam-se destas condições. Há muita gente que vai buscar alimentação e senhas de alimentação e não necessita. Porque não é a primeira vez que eu vejo pessoas com grandes carros, Mercedes, BMWs, a ir comprar alimentação com senhas dos food stamps. Provavelmente não precisam porque são pessoas com unhas muito bem tratadas, com casacos de pele, com grandes carros. Mas isso, como lhe digo, depende da consciência de cada um. Mas não há consciência. Eu acho que havia de haver uma consciência a quem distribui a comida. Como já lhe disse, é aquela situação do olhar sem dar a quem, não é? Não, não. Acho que era assim que devia ser. Pois, mas infelizmente... A distribuição. Porque em Portugal é a mesma coisa. Eu assisti. Estavam lá a pedir comida nos supermercados, no Intermarché, por exemplo, onde nós nos abastecemos, em Estarrarrega, e entregaram-me uma saca à minha esposa e nós enchemos a saca e entregámos. Agora, nós participámos, só não sabemos se essa comida chega a quem realmente necessita dela. O Banco Alimentário tem feito um excelente trabalho. Estão deixadas em casa, em camadas. Se calhar não há ninguém com generosidade que lhes vai levar a comida à casa. Em relação ao Banco Alimentário, eu digo isso porque... Se me dá licença. Eu conheço muito bem o ramo alimentar e quem está à frente desse ramo alimentar. Portanto, o Banco Alimentar contra a Fome, em Portugal, trabalha, como o senhor diz, que devia trabalhar aqui. Portanto, com o rastreamento, com a oferta a pessoas que precisam. Portanto, eles estão muito bem informados sobre a quem dar aquilo conseguem obter. Portanto, em relação ao Banco, acho que o senhor fez uma boa ação. Em relação aqui, às pessoas que não precisam, claro, só podemos dizer que é uma pena, não é? É claro. Sou Sousa, um grande abraço para si. Muito obrigado pela sua informação. Foi muito importante falar consigo sobre isto. Tenho a certeza que há muitos telespectadores que também ouviram e estão de acordo com aquilo que este senhor Sousa de Hortenework nos diz. Eu tenho uma notícia de última hora. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou a lei da eutanásia. Portanto, já foi vetada e agora irá ser trabalhada ou negociada na próxima legislatura. Muito boa noite. Linha aberta, faz favor. Boa noite. Boa noite, minha senhora. Apaga a televisão. Eu estou a falar, não é por, talvez nem é assunto que interesse, mas eu tive pessoas de Portugal por duas semanas na minha casa. Sim. E foram ontem embora. Acontece que me disseram à minha sobrinha que ligou para a TAP que não precisavam do teste. Eu, como eu sou o vosso programa todos os dias, eu insisti com ela para fazer o teste. Ela e Ias, eram cinco pessoas. Sim. Fizeram o teste, tudo bem. Ontem chegaram a Nova York e, qual é o espanto na porta de embarque? Estavam imensas pessoas porque viram o que ela viu no site da TAP. Falou com duas pessoas da TAP e disseram que não precisavam do teste. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se eles lhe disseram que não precisavam do teste, pode ter naturalmente que pagar a TAP paga uma multa de 20 mil euros porque tem que apresentar o certificado de vacinação e um teste PCR ou antigênio. Só assim é que pode entrar em Portugal ou nos paixos senhores. E a família toda aos cinco fizeram o teste de 100 dólares cada um. Sim. Só que chegaram lá e então depararam-se com uma linha de gente na porta de embarque. Exatamente. Aos gritos porque não os deixavam embarcar porque não tinham os testes negativos. Portanto, muitas vezes a TAP também informa de uma forma que não é correta. É surpreendente como é que... Até ontem o certificado de vacina era permitido. A partir de amanhã já não. Portanto, mas note, a TAP, aliás, o governo português sempre exigiu à entrada em Portugal o certificado de vacinação ou um teste PCR ou antigênio. Pois, foi o que eu lhe disse a eles, vocês vão fazer o teste porque eu ouço este programa todos os dias. Pronto, e sabe que é assim, não é? E eles fizeram e chegaram lá para a nossa linha de gente, não havia ninguém a fazer os testes, não os deixaram embarcar, disse que era famílias de cinco, seis pessoas, porque a minha sobrinha depois telefonou a dizerem, e eles não os deixaram embarcar porque aconteceu com a minha sobrinha, a minha sobrinha fez porque eu exigi e a minha família, mas os outros não fizeram, não embarcaram. Está a ver uma má informação dos serviços. Ela falou com duas pessoas da TAP, esteve quase uma hora com elas no telefone. É inacreditável, só lhe posso dizer isso. É inacreditável porque se for ao site da TAP que está na internet, uma das coisas que está escrita lá embaixo é, tem que fazer um teste de PCR ou antigênio para entrarem em Portugal. É obrigatório. Portanto, os enfragados dizem isso, provavelmente não sabem e as multas depois caem em cima da TAP, não é? E a multa para os passageiros é de 300 ou 800 euros. E não embarcavam se não levavam o teste. Tem toda a razão, minha senhora. Acho que fez muito bem ter insistido. Por isso é só para alertar as pessoas, os senhores alertem que não acreditem que façam o teste. Sim, 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 é o que nós dizemos sempre, façam o teste. Muito obrigado. Obrigado também pela sua amabilidade e pela informação. Muito obrigado. Boa noite. Também para si, muito boa noite. Portanto, já sabe, PCR, teste ou antigênio, não vai em cantigas, mesmo que esteja vacinado. Importante referir também que há dois hotéis de Pestana em Nova Iorque, tivemos essa informação há momentos, que finalmente atingiram as taxas de ocupação desejadas, mas sem portugueses. Portanto, não houve um português que tivesse estado nestes dois hotéis. Eu tenho que seguir a ver que o índice de ocupação foi de 90% para os dois hotéis. Em Miami, o Pestana teve 50% de índice de ocupação. Vamos à próxima chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, como está? Tudo bem? Tudo bem. Sr. Luís, eu falei para o Henrique a outra semana, queria meter os papéis para a reforma e ele disse-me a mim para eu meter na internet que era fácil. Mas eles pedem-me o número do telemóvel de Portugal e eu já me tio, chamei a meu irmão, deu-me o número do telemóvel e não entra na mesma, não consigo entrar na... Olha, nós já temos o seu número, agora, o Henrique eu estive todo o dia a trabalhar nessas situações, eu vou-lhe entregar este número seu e ele vai-lhe dizer como é que há de fazer, está bem? Está bem. Portanto, o seu primeiro nome qual é, por favor? António. António. Pronto, então o Henrique vai-lhe ligar, está bem? Muito obrigado, prazer em ouvi-lo e muito obrigado. Naturalmente, estávamos a falar do Grupo Estana, dos dois hotéis em Nova Iorque, portanto, a trabalhar muito bem, mas curiosamente com 99% de ocupação ou mais 90% e 0% de clientes portugueses. É uma coisa que nos surpreendeu um bocadinho, não é? Vamos à última chamada da noite. Muito boa noite, faz favor. Muito boa noite, meu querido. como está? Tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Sou um grande fã seu, muito obrigado por tudo que me dê. Muito obrigado também. Estou ligado de Boston e eu tenho uma pequena coisa acerca do que aconteceu em Lisboa no jogo no jogo no jogo Belenenses Benfica. Eu, pronto, sou fã do Sporting, mas ao mesmo tempo sou fã do futebol. Claro. E aquilo que aconteceu foi uma tremenda vergonha, manchou o nome do nosso país e acho que o senhor Pedro Proença devia-se meter o seu lugar à disposição já há muito tempo. Não é de agora. porque isso já aconteceu até mesmo com o meu próprio clube. Exatamente, é verdade. Quando jogou contra o Setúbal. Mas devia ser a Liga de Clubes a tratar disto, sabe? Mas aqui o problema também é a DGS tem o problema. Sim, também tem. Eles também são culpados. Também são culpados. Porque se nós cidadãos temos que cumprir todas as regras de higiene e evitar que se propaga o vírus, então a DGS e a Liga de Clubes deviam fazer exatamente o mesmo porque agora esta sexta-feira há um derby em Lisboeta. Os jogadores do Benfica tiveram em contato com os jogadores bolonenses. Eles foram hoje testados mas quem sabe se amanhã ou depois da manhã exatamente a incubação do vírus pode assinalar testes positivos nos próximos dias. Tem toda a razão. E o novo vírus até já atingiu o bolonenses porque o Omicron foi o vírus que atingiu a equipa do bolonenses. Exatamente. Eu já disse a vários amigos meus qualquer dia não me surpreende vir uma equipa a jogar de moletas porque isto é inacreditável. É uma vergonha. Foi uma autêntica vergonha. Portanto, não seria uma ideia uma repetição do jogo. Eu, para mim, achava que devia ser feito porque esta não foi a verdade de um jogo. O jogo 11 contra 7 ou contra 8 não é verdade. E as pessoas foram pagar bilhetes foram enganadas. Nem devia ter havido. Nem devia ter havido, claro, tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu acho que eu concordo com o presidente do Bolonense apesar que também possa ter havido qualquer coisa ali no Bolonense ou o presidente não sei, não faço a mesma ideia mas tenho uma grande consideração e um grande respeito. Sabemos que ninguém pediu adiamento mas também sei que no final do encontro todo o público que era do Benfica e era praticamente o estádio inteiro ou vacinou a equipa do Bolonense. Eu, por exemplo, ouvi o senhor João Gober no trio de ataque a dizer que o Bolonense encontrou, entregou um e-mail um e-mail a pedir o adiamento do jogo para a Liga de Clubes e a Liga de Clubes não aceitou esse e-mail porque dizem que aquilo não é uma forma de contactar para adiar um jogo ou receber uma mensagem pelo WhatsApp. Isso o entrastece-me de facto. Espero que não aconteça espero que não aconteça outras vezes, está bem? Estava esperado mas não, mas eu acho que vai acontecer da maneira como as coisas vão. Exatamente, mas olha que daqui a pouco daqui a um quarto hora sensivelmente o canto direto vai-se debrotar sobre esse assunto e com certeza absoluta que vai ser uníssimo a voz dos três dos três todos. Como se diz estamos no Natal e vamos todos ao circo agora. Então é uma autêntica bacacada. Tenho toda a razão meu caro amigo. Um grande abraço para si e muito obrigado pela sua intervenção. Para si, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Costa del Sol O local perfeito para momentos inesquecíveis reserva para os mais diversos eventos casamentos batizados festas sociais um espaço repousante e tranquilo amplo parque de estacionamento profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes Costa del Sol E pronto cá estamos para falarmos dos aniversários aniversários natalícios e aniversários de casamento temos alguns portanto vamos saber quem são os felizardos desta noite Happy birthday to you parabéns a você e já vamos saber quem é o primeiro o primeiro que faz anos hoje é Albina Sousa 54 anos um sinalzinho de paz mas muitas felicidades muitos parabéns Jonathan Marques 12 aninhos são só 12 velas para apagar Jonathan muitos parabéns Vitória Caçoito 10 anos de idade 10 velas para apagar e espero que tenhas muita sorte na vida e muita felicidade e por fim com 3 aninhos e aquele sorriso malandro e bonito a Natália Filal Natália os nossos parabéns com todo o nosso carinho e com todo o nosso amor e agora vamos para as pessoas que celebram aniversários de casamento é sempre uma parte importante deste programa vamos ver quem são Johnny Teresa de Barros 24 anos de matrimónio ali a fotografia do casamento e no meio a foto atual portanto a de de casamento há 24 anos e a atual agora mas só falta um ano para as bodas de prata portanto muitas felicidades para este casal que sejam muito felizes o resto da vida e que tenham muitos anos pela frente Linda e Carlos Moraes 44 anos de matrimónio e se eu não os conhecesse a Linda e o Carlos nosso querido amigo Carlos Moraes com a sua fantástica esposa muitas felicidades Carlitos e também para a Linda que tudo corra bem na vida e que celebrem mais 44 era bom não é? e espero que o celebrem muitas felicidades e pronto caros amigos é o final do programa que apresentamos todos os dias de segunda a sexta-feira este programa amanhã será da responsabilidade do Rio de Janeiro mas desejamos-lhe assim que esteve connosco durante esta hora muitas felicidades e um até amanhã se Deus quiser este programa teve o patrocínio de Seabra Foods e um até amanhã e um até amanhã de Seabra Foods Obrigado.